Oi amorinhas, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Vamos no açaí, tá? Porque quando fizemos as compras do mês aí, não conseguimos achar aquele frango que a gente tá acostumado a comprar, que é o frango sem miúdos. E a gente vai procurar de novo o açaí. Do dia das compras, não tinha. A gente também caçou em outros mercados na região, mas não achamos. E aí nós fomos conferir se já havia chegado outra remessa. Se não tiver, nós vamos ter que ir em outro mercado. A gente vai passar, acho que lá no Oceasa. A gente vai passar, acho que sim. 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 Chegando aqui no Oceasa, nós vamos em alguns mercados aqui dentro. E lá no açaí não tinha, e também não tinha previsão pra chegada de mais cargas. Então vamos ver aqui por dentro do Oceasa, em alguns mercados aqui que costumava ter, né? Vamos ver se encontramos por aqui. Vou lá no Atacaderge pra ver se acho ou então nobreza. pra ver se tem. Normalmente o Atacaderge costuma ter. Aqui não. Como é que é o nome do outro mercado? Como é que é o nome do outro mercado, pai? Ah, esqueci o nome do outro mercado. É... Ah, esqueci o nome. Real Madrid. Real Madrid? É. A gente vai lá pra falar também pra ver se tem. Da outra vez, meu cara comprou lá. China. Ah, pai, a massa de ponte de queijo. A gente veio aqui, esqueceu? Ponte de queijo? É aqui? Ponte de queijo é aqui. Não tem preço. Aqui tem pra ir, não? Não, pai. Eu falei aqui, mas eu acho que não tem, não. Ué? Trocou de lugar? Sempre ficava aqui, não ficava? Ah, tá ali na frente. Tem que ver o valor, não? Tá bem vindo? Traga. Tá? Aí. Vamos colocar essas bolsas aqui dos pões de queijo e os biscoitos com gergelim que meu pai comprou. Lá no carro. E vou lá no outro mercado, que ali não tem. Eu falei que às vezes acha ali, mas eu acho que assim, é no... Atacadérgia. É, aqui é pão de queijo. A gente sempre compra pão de queijo aqui no... Nobreza. Sempre é um nome. Aqui que tava barato, pai, o biscoito. Querido, querido. 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 Esse aqui tá R$3,99 a varejo. Se levar três, sai R$3,69. Dois de chocolate. Levar abacaxi. Limão. Vou levar uma dessas aqui. Só que esse aqui vem mais. Em 450 gramas. Aquele ali é 400 gramas. Acho que eu vou levar o formigueiro. Agora vamos lá no Real Madrid. Só que tá um pouquinho longe. Se a gente achar a bandeja de frango lá, a gente vai ter que trazer nas costas pra poder trazer pro carro. O Seasa é lugar pra encostar, gente. Muito ruim pra encostar aqui. Conseguimos encostar em um lugar aqui. Esperamos o carro sair pra gente poder colocar o carro. Porque o caminhão vai parar logo ali do lado. Então não tem espaço. Aqui é só a área de caminhão. Não dá pra parar. O Real Madrid é logo ali na frente. Olha aí. Tá nublado. O solzinho apareceu hoje pela manhã, mas... Tá nublado de novo. Alguns minutos depois. Já são meio-dia e quarenta e cinco. Acho que vai ficar um barulho muito alto por causa do ar-condicionado, tá ligado? E tá na última velocidade. O pai comprou batata? Né, pai? Batata e Danone. Porque são meio-dia e quarenta e seis. E nós vamos ali ainda no fórum resolver algumas coisas. Aí o pai comprou batata e comprou Danone pra gente poder lanchar antes de entrar no fórum. Porque na hora que a gente entra no fórum, a gente tá lá dentro esperando. E vai lá saber a hora que vai ser atendido, né? E... Nós achamos, gente, um frango. Aqui até achamos um frango tal de Nath, mas eu nunca vi, nem conheço. Então, meu pai até ia levar uns três, né, pai? Pra poder... Ver se é bom ou não, né? Pra ver se a gente ia gostar. Só que... O rapaz até ia lá ver pra gente. Aí trabalha lá no Real Madrid. Só que... A menina lá do... Que é responsável pelo... Aquela parte de frio. Ela falou que você tava vendendo caixa. Então a gente preferiu não arriscar. Porque se não gostarmos do frango, vai comprar e a gente vai acabar gastando à toa. Então a gente preferiu não comprar. E aqui a gente não achou também. Vamos tentando no açaí. A gente foi hoje no açaí e não tem. Outro dia a gente vê se volta no açaí pra ver se acha. Algumas horas depois. São três horas... Três e cinco, né? Acho que aqui no telefone... Três horas agora. Tá cinco minutos adiantado o relógio do... Do carro. Nós vamos ali nos Correios agora. Porque o presente que o pai comprou pra mãe de aniversário acabou de chegar nos Correios uma hora da tarde. Nós estávamos lá no fórum. Quando eu olhei, já estava liberado pra buscar. Ainda bem que eu já trouxe a autorização que está no nome da minha mãe. Só que eu acho que tem uma... Que a gente comprou pelo site. Tem o nome da pessoa que poderia receber. Aí eu não sei se vai precisar de autorização ou não. Mas eu estou trazendo pra chegar lá e não dar a viagem perdida. Nós vamos ali agora nos Correios pra poder buscar o presente da mãe. Né, pai? É. Você comprou o nome dela pra sair da nota fiscal já o nome dela já. Qualquer problema... A tia joga pra cima dela. É o baile dela pra levar pra ela utilizando. Aí nós vamos ali buscar agora o presente de aniversário dela. Vocês vão ver aí o que é. E depois ela vai fazer uma resenha aqui pra colocar aqui no canal também, né? A tia joga pra cima dela. Gente, a fila tá enorme, quase 4 da tarde, quase é o horário de fechamento dos Correios aqui e a fila tá enorme. Ainda tem o pessoal lá dentro. Fala. Pouca vergonha. Olha o tamanho da fila, uma hora dessa. Quase o horário de fechamento do Correio, pai. 70 reais que a gente paga de frete pra levar a nossa residência, a gente tem que fazer o serviço deles, tem que trabalhar pra eles, encarar uma fila enorme ainda. Tinha que ter pelo menos estacionamento, né, pra gente encostar aqui. Foi mais de 15 na sua frente ainda, Fabio. Ainda bem que só achou um lugar pra colocar aqui perto, porque normalmente você não consegue estacionar aqui perto. Ah, pouca vergonha. Não existe, não. Correio não existe mais. Não existe, não. É, bota a pessoa pra trabalhar pra eles. Paga pra trabalhar pra eles. Horas depois Presente pra minha mãe. Presente pra minha mãe. Presente pra minha mãe. Por um, mais caralho. Não tem horas. Se efe aí efeu no рай. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.